Três vezes com o mesmo presidente que regressou. Dizem que não é fácil trabalhar com João Martinho. Bem, seguramente que se recordam, talvez não se recordem. Há dez anos eu não saí daqui com muito bom relacionamento. Mas uma das coisas que entendi e que hoje continuo a entender cada vez mais, talvez pelo facto da idade, é que pessoas inteligentes encontram sempre soluções inteligentes. E encontram, podem não encontrar a melhor solução, mas encontram a segunda melhor solução, ou a terceira melhor solução. Eu não esperava ser convidado. Quando o telefone apareceu, a voz do presidente, eu estranhei de tal forma o convite que, confesso mesmo que com toda esta experiência, fiquei baralhado. Mas das duas, uma, ou somos inteligentes, e portanto, acima de tudo, eu percebi que tinham passado dez anos nas nossas vidas, tinham passado dez anos nas nossas vidas, que as coisas estavam diferentes, e a partir da altura em que aceitei vir treinar a União de Liria, eu tive como que um pequeno acidente, bati com a cabeça, tive um ataque da Menezes e esqueci as coisas, e hoje tenho um relacionamento cordial, bom, o que eu sei que em futebol, nem sempre as coisas continuam assim. A primeira grande noção que tenho é que o senhor Bartolomeu é o senhor Bartolomeu, e temos que entendê-lo da forma em que ele sempre esteve assim no futebol, e portanto, não é difícil, se eu tentar perceber. E hoje tenho um bom relacionamento, as coisas vão andando, e felizmente, felizmente que dez anos ajudaram-me a pensar que muitas das coisas que ficaram pelo caminho, ainda bem que ficaram, outras não ficaram. Voltou a Portugal, encontrou um país com mais dificuldades, reencontrou um clube com mais dificuldades, mas vemos as equipas portuguesas, por exemplo, na Europa, conseguirem grandes resultados. O futebol português está num ritmo contrário ao do país. Sim, futebol português, não. Algumas equipas, sim. Algumas equipas, sim. Não me custa reconhecer que algum trabalho excelente das nossas equipas estão a deturpar a imagem real do futebol português. Porque quem tem duas equipas finalistas numa taça da Europa, subentende-se que tem um futebol muito forte. Há quatro ou cinco equipas boas, o resto, desculpa, desculpa, não passa de mera paisagem futebolística. Acho que o futebol português, até por aquilo que vi e por aquilo que se vê, tirando esses três ou quatro clubes, não tem a intensidade desejável para um brear com os melhores campeonatos da Europa e do mundo. Agora, o Benfica está muito forte, o Porto é uma extraordinária equipa. O Braga fez, para mim, o Braga fez a grande... Mudança. O grande motivo de orgulho, de ver uma equipa que se ultrapassou, se conquistou, se modificou, inovou, fez todas essas coisas. O Sporting, felizmente, está melhor. E basta ver, apurou-se com facilidade para a fase seguinte. Foi a primeira equipa na Europa. Agora, dizer que o futebol português, no seu conjunto, está todo melhor, pode ser criticado nessa opinião, mas, infelizmente, eu acho que não. Preocupa olhar para os três grandes, por exemplo, e até o Braga, e quase não ver um jogo português? Muito. Não sei se as questões de ordem económica são, na realidade, na realidade, os fatores que geram, vão gerindo toda essa situação, mas não é agradável, não é agradável ver que, hoje, entre grandes equipas, e talvez por isso é que as grandes equipas se aproximam mais da Europa, não têm muitos jogadores portugueses. Fico triste, fico com pena, até porque, sendo eu dos treinadores, aquele que mais jogadores lançam, ou que lançava, eu não quero dizer sempre o mais, porque qualquer dia dizem que estou a tirar o lugar aos outros, não, mas eu sempre tive a... a felicidade de poder lançar grandes jogadores no futebol português, e tenho algum desgosto não ver jogadores no Porto, no Benfica, no Sporting, mais portugueses e no Braga. Acho que é preocupante. E, em alguns lugares, começa a ser preocupante para o selecionador e para os futuros selecionadores. Como é que reage um treinador quando um empresário lhe põe dois ou três brasileiros pouco conhecidos? Aceita-os de imediato? Vai ver se tem alternativas portuguesas? Bem, eu não... eu posso responder como o treinador Manoel Cajuda. Sou muito claro. Não deixando de ter estado a trabalhar no estrangeiro, portanto, durante dois anos e durante três anos na minha carreira já fui imigrante, não posso deixar de continuar a pensar da mesma forma. Entre um português e um estrangeiro, eu prefiro o português. E, portanto, não tenho nada contra os estrangeiros, não quero ficar hermeticamente fechado à volta do nacionalismo e do nacional-porreirismo, como a gente costuma dizer, mas a minha preocupação é, primeiro, ver se encontrava um jogador português. E há poucos dias até... posso dar esse exemplo. Nós estamos a necessitar de fazer algumas mudanças no plantel. A primeira coisa que fiz foi interrogar o Sindicato Nacional de Treinadores de Futebol para ver dos desempregados que lá estivam. E temos aqui o Miúdo, que por acaso é bom jogador e que está aqui a treinar e que tem dado manifestações agradáveis. Agora, nem sempre é possível, por fatores económicos, por fatores que transcendem às vezes os próprios treinadores, por questões empresariais, porque agora se chamam-se ativos e são sados, por questões de transações futuras, de pôr-no na montra, como se costuma dizer, alguns fatores ultrapassam os treinadores e, portanto, os treinadores têm que aceitar. Nós já não temos uma margem tão grande de decisão e de manobra como as pessoas pensam. Já disse que tinha que ir ao mercado em janeiro, mas vai ter recente e brevemente o Brígido, um jovem português, das camadas jovens da minha relaria. É já um trunfo, um reforço, nesta época antes do mercado. É. Curiosamente já fomos ao mercado. Já fomos ao mercado, porque eu não conhecia muito bem o Brígido e está a ser uma surpresa agradável. Portanto, daquilo que era, e ainda tenho o Marcos Soares, que provavelmente voltará, daquilo que era a necessidade de 4 ou 5, provavelmente ficaram reduzidos a 2 ou 3, o que é muito bom. E, acima de tudo, penso que a União de Leiria precisa de alguma reorganização do seu futebol. Ele tem 4 defesas esquerdas, tem só um lateral direito. Portanto, há qualquer coisa aqui de desequilíbrio. Não quero comentar, não devo comentar, apenas devo fazer a análise. Quando fui jogar a Santa Clara, eu não tinha lateral direito para jogar, tive que inventar. Não tinha, o nosso jogador foi para a seleção, o I foi para a seleção e eu fiquei. Tive que fazer uma invenção de última hora. Felizmente, o jogador que jogou, jogou bem. Felizmente, eu tive a noção de lhe dizer, vai para dentro do campo, por muito mal que ocorra, só podem chamar nomes do treinador, antes de ninguém te vai chamar nomes. E eu, fez, como se costuma dizer, das tripas de coração e conseguiu honrar o nome do treinador. Seguramente, os testes estrangeiros serão um dos problemas do nosso futebol. Há outros. Penso que as eleições da Federação vão ajudar a resolver os nossos problemas. Penso que não. Penso que tenho, acima de tudo, a felicidade, como qualquer português, de ver que desta vez consegue, pelo menos, haver alguma concorrência entre duas listas, o que não houve há uns anos. Quando o Arthur Jorge tentou candidatar-se a presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Penso que é benéfico o facto de haver a duas listas. Mas, penso que também a máquina homogénea que é o futebol não vai dar muita margem de manobra a grandes inovações. Mas, há valores muito superiores e que impõem regras a determinado tipo de conjeturas. Portanto, só se for lírica é que acredito que as coisas vão todas mudar.